Vamos sacudir, vamos, vamos agitar, você sabe dançar o meu shake? Sabe? É, então pra lá, pra lá, vai! Pra lá! De novo! Sacude! Sacude, agita, tem que misturar Pra dançar, milkshake, você mexe sem parar Quem não, quem não, quem não, quem não, bote o break no break Rap com rock, hip hop, bote no milkshake E agora tem forró, hein? Vamos lá, no forró, você comigo, vamos! Tem um bocadinho de forró, milkshake, forró Afro, beat, beat, pop, tecno, lollipop Reinal, 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 bote o break no break Rap com rock, hip hop, bote no milkshake E agora salsa, samba, funk, vamos, sim, 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 vamos! Salsa, samba, funk, sim, pegue o reggae também É assim, mix, shake de som, como fica bom Reinal, 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 bote o break no break Rap com rock, hip hop, bate no milkshake E sai de sofá, sai de sofá, tem que mexer, vamos agitando Isso, mexe, mexe, mexe Olha só, não tem sofá, tem que, tem que mexer Você pode agitar o milkshake pra você Reinal, 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 bote o break no break Rap com rock, hip hop, bate no milkshake E mais um bocadinho de pôr, vamos lá, agora, pôr, 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 pôr E mais um bocadinho de pôr, vamos lá, agora, pôr, pôr, pôr E mais um bocadinho de pôr, 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 p Milkshake de som, como fica bom Hey now, hey now, hey now, hey now Pote, drag no break Rap com rock, hip-hop Bate no milkshake Milkshake é pra você, gatinho, vamos lá Vai mexendo, mexendo, agindo Isso, mexe, mexe Aí Vai Isso Hey now, hey now, hey now, hey now Pote, drag no break Rap com rock, hip-hop Bate no milkshake Ih, tá acabando, tá acabando Vai, vai, aproveita, mexe, mexe Tá acabando Isso, aí Pro Hey now, hey now, hey now, hey now Pote, drag no break Rap com rock, hip-hop Bate no milkshake Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau